Tava bom demais, pessoal, né? Velote tá rindo na minha cara, porque eu tropecei na pipa aqui já, ó. Gente, antes de começar o vídeo, estávamos conversando aqui, Velote, Vambora e Zé, sobre a nossa homenagem, que vai ser do Kevin. Velote, vai ser distribuída máscara, pipa e linha? Isso. Só linha pura liberada. Pediu a pessoa respeitar esse dia, entendeu? Não é uma festa, é uma homenagem, um mês de falecimento dele, entendeu? Então vamos respeitar, sem bagunça, entendeu? Pra não dar aglomeração. Sem bololô, sem moto, pessoal respeitando. Não é o dia certo pra fazer isso, entendeu? Vamos respeitar. Também é proibido som no evento, gente. Não é permitido som. E o que mais? Rafa, eu acho que é assim, é uma homenagem que a gente tá fazendo. Só vai receber quem trazer a linha pura. Não, nós vamos distribuir. Vai distribuir? Vai distribuir. O álcool. Velote representando aí, como sempre. E eu acho que a ideia não é a gente aglomerar, não é fazer bagunça. Aglomerar, na real, não vai ter nem como, Cadu. Não tem como falar pro pessoal não aglomerar. A aglomeração, Rafa, que eu falo é muita galera com som. Ah não, som não pode. Som é proibido, gente. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Eu tenho a intenção de colocar 200 pipa no alto de uma vez só. 300, né? Vamos colocar 300 pipa no alto, entendeu? De uma vez só pra sair um vídeo. Aí, gente, a imaginação é a seguinte. Vai ser 300 pipas, 150 pra um lado, 150 pro outro. E no meio vai subir o pipão gigante. Exato. Que seria esse pipão. E pra quem falar, o Piper, ele jamais vai conseguir atingir isso. A gente vai provar pra todo mundo que a gente consegue. Exatamente. O pessoal do terminal de carga dando um super apoio. E aqui, representando a Vambora, o Belote, você, a gente depois pode pegar o pipa grande e criar alguma coisa no sentido de beneficiar também o pessoal do terminal de carga. A gente podia fazer uma rifa e converter em cesta básica. Sabe o que é legal? O pessoal, quem puder, levar um filho de alimento não perecível pra distribuir pra uma comunidade lá, entendeu? Também. Seria uma boa. Arrumei os pães. Arrumou, Raíla? Arrumou o quê? Agradecer o pessoal que tá arrumando. É, a Resistente, né? É, então. Agradecer também o Marcelo da Elifuz, que vai mandar mil pães aí pra distribuir o pessoal lá da comunidade. Caraca, que da hora. E também o pessoal da Resistente. Que forneceu linha? Pra gente, entendeu? E o pessoal da Fazer, que é do álcool em gel, que vai distribuir o álcool em gel também. Eu nem sabia disso, álcool em gel. Agradecer também ao Belote pelas pipas, máscara e tudo mais. Ao Cadu também, que tá ajudando na organização do evento. O Zé sempre tá com a gente. E é isso, gente. Vamos que vamos. Vamos respeitar a memória dele, entendeu? O menino que sempre tava lá no terminal, gostava muito, entendeu? Gravou o clipe lá, o menino encantou a quebrada, me ouvia no terminal. Mas não pode ser milhões de visualização, né? Muita coisa, né? Vivia na nossa casinha lá. O menino encantou a quebrada. Esse menino encantou a quebrada, hein? É isso aí, gente. Olha as pipas aqui, ó. Tudo pro dia do evento. Tá chegando, hein? Tá chegando. Se preparem. Vixi Maria. Parece que hoje o vento tá forte, hein, menor. Eita, dá até um soluço. Hoje o vento tá forte. Eita, tá até os trigêmeos aqui hoje na guerra, mano. Hoje a guerra vai ficar absoluta, hein. Tamo como sempre do lado do Barbosa. Deixa eu te falar que eu tô com frio, mano. Nem sei porquê, né? Tem quanto uma blusa aqui que eu tô com frio. E vamos ver, né? O que a gente vai tá aqui fazer hoje. Eu acho que o Pirola tá aí, hein. Ó as raias. Essas raias aí e o Pirola que empina normalmente. Vixi. Já vou pegar o Du aqui, mano. Não, o Du já se animou aqui com as raias. É o Pirola, não é não? É, acho que é o Pirola. Eu também tô achando que é ele. Eu tô achando que é ele também. Mas não tô conseguindo ver, mano. Não dá pra ver. Vixi. Ó o Du. O Du tá com o peixinho. Esses caras tão tudo com raia, mano. Ah, tem um peixinho em cima do Du também, ó. Ai, que frio. Nem botei a blusa ainda. Ai, meu Deus. Ah! Ah, eu imaginava que o Du ia começar cortando, Du. Lá com você que corta 9, agora você vai cortar 10. Você vai ver só. Deixa eu botar a blusa aqui, né? E aí, tudo bem? E aí, beleza? Veio da aula hoje? Eu não. Cara aqui, cara da aula. O Du? Não, o Du é bravo. Você é louco? O Du é bravo. Esquece. Gente, o vento tá tão forte, mano. Que aquela sabiola parece que vai desmontar. Não, pega aí, logo ali, Rafa. Segura aí. Não vai quebrar, não, Rafa. Não vai quebrar, não, Rafa. Não vai quebrar, não. Não vai quebrar, não, Rafa. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Não vai. Não vai. Não vai. Olha. Tá bonito? Vai. Dessa vez não tem da linha de ninguém. E aqui atrás não. Olha. Olha. Agora esquenta. Será que tá boa? Vamos ver. Nossa, o céu tá mó amarelo, né? Vamos ver se tá boa. Olha. Tá boa zona. Tá louco. Tá um tiro. Olha. Nossa, Velote. Gente, pra quem não acompanha o Velote no Instagram, tô deixando o arroba aqui no cantinho, tá bom, gente? Segue ele lá. Vê onde é a loja dele, que é na rua Alves Porto 386 Vila Medeiros, tá bom? Ele tá vendendo essas flechinhas. Tava um monte de parcelado. Passamos na loja dele? Aham. Passamos na loja dele. Tava lotado de flechinhas que acabaram de chegar, mano. E elas tão muito boas. Muito boas. Tá, corta alguém agora. Tô sem fôlego. Puxar assim não dá pra mim, entendeu? Ó, o Lúcio tá no alto com essa raia aqui, ó. Um peixinho. Eu acho bonito. O esquema é ir buscar a lateral ali, ó. Mas parece que tá meio longe, não tá? Tá vendo? A verde, a azul, tem uma mais ali embaixo. Embaixo da verde ali, ó. Uhum. É ali que o Lúcio tá indo buscar. Ele tem um mito. Um contato. Ih filho, tá vendo você mandar a galinha pra mim. Vou até olhar pra ele. Cadê ele? Nossa, tem uma subida aqui do lado, mano. Ficou na minhaudinha ali. Chegou, chegou. Aí galinha, oh. Ele chegou com quem? Ixi, gente. Ixi, gente. Já foi? Ficou com a rabela na linha ainda? Eita. Botou pra quem não sabe É, fiquei sabendo É, mas aqui no terminal Não quer dar aula pra gente Quer cortar a sala no campeonato Cadê você no alto pra dar aula agora? Não, dentro de onde tá doendo Foi difícil no campeonato lá? Foi, foi Entendeu por que eu corto você, botão? Entendi Repica, caralho Vai lá, Rafinha Não é porque raio de puxa não quer Não é pica Não pegou Não é raio de puxa Deixa eu jogar em cima O botão vai lá pra você Vou botar a salta aqui, ó Nem você nem você, nem não Por que? Isso aí você vai Vai lá, vai lá, vai lá Não, eu não sei por nada, o Du Falou pra não ir, pô Nossa, eu tô pegando a linha toda aqui Olha isso, né Puta merda Do jeito que eu te ensinei aquela raio de puxa sem cortar, Rafa, vai Que jeito que eu te ensinei aquela raio de puxa sem cortar, não lembro Não lembro, já esqueceu? Já Não, por baixo eu vou tomar relo Não, por baixo eu vou tomar relo Puxa, 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 puxa Vou passar puxando direto Ah não, não, foi errado Então é isso, gente Finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Eu tô cheio de sangue E se eu te falo da Rafa, tô bom verbo dela Tchau Tchau